Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Espaço aberto agora para o comentário de política e economia do Gustavo Duvalli. Olá amigos, os aspectos principais da semana que se iniciou ontem, o Banco Central divulga daqui a pouco a ata da última reunião do Copom que decidiu elevar a taxa selic em meio ponto percentual para 11,25 ao ano. A gente espera que o documento entre em detalhes sobre alguns tópicos relevantes da conjuntura atual e como isso pode afetar a condução da política monetária, como por exemplo a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e do ponto de vista externo, enquanto no âmbito interno o foco está na questão das contas públicas e a consequente necessidade de contenção da trajetória de alta da dívida pública. Vamos ver o que essa ata está dizendo e pior, olhar se ela trouxe um comunicado que pode impulsionar uma alta de 0,75 da selic na reunião de dezembro, enquanto hoje todo mundo espera que o aumento seja de 0,50. E por falar de fiscal, o Banco Central divulgou ontem cedo o resultado de setembro do setor público consolidado que mostrou déficit de 7,3 bilhões de reais no mês. Embora um pouco melhor do que o observado em setembro do ano passado, que foi negativo em 18 bilhões, segue apontando para um expressivo déficit primário da ordem de 245 a 250 bilhões de reais ou 2,15% do PIB. E nominal de 1,1 trilhões ou 9,3% do PIB nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que 245,6 é o valor que o governo gastou mais do que conseguiu arrecadar. E 1,1 é o déficit nominal. O que é o déficit nominal? Aquele déficit primário, que é o 245, mais os 800 bilhões do pagamento de juros da dívida. E essa é a questão principal do processo. Porque, evidentemente, nós todos já sabemos que quando uma determinada família gasta mais do que ganha, tem que pegar dinheiro emprestado. É o que o governo faz. E a dívida bruta sobre o PIB está com tendência de alta, atingiu 78,3% no mês de outubro, ante 74,5% em dezembro de 2023. Assim, segue grande a expectativa em torno do anúncio das medidas de controle das despesas que estão em gestação pelo governo desde a semana passada. Não há uma solução, pelo menos a curto prazo. Porque lá se vão quase uma semana que se está discutindo isso e não se chega a um acordo refletindo a queda de braço que existe entre a área econômica, que quer conter o gasto, e as demais áreas do governo, que só querem gastar. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.